E o casamento, sai quando? Claro. Vou perguntar na ofrenda. Eu já disse que o que você viu foi uma cena isolada. Não me pareceu. Xinça, 4h15. Aí eu vou pra casa, aproveitar que agora eu só vou dar aula a noite mesmo, né? Vou aproveitar essa janela pra ver a minha mama. Tchau, amor. Tchau, claro. Até mais tarde. Tchau, valeu.